Um museu dos quadrinhos ziboriano hoje pra vocês. Imagina só, Conan, Bellic, Sônia e Cole na mesma história. É o que a gente vai ver hoje aqui, depois da vinheta. Que sete carregue quem não assistiu esse vídeo. Toma de volta aí no Museu dos Quadrinhos, o Conan, a terceira parte da saga da Rainha da Costa Negra. Muito pedida, muito amada pelos fãs. Eu não podia deixar de voltar a comentar. Aqui a gente vai falar hoje de histórias publicadas nas Padas Selvagens de Conan. Do número 43 até o número 47. Espalhado em todas essas publicações aqui que eu guardo com muito carinho. Essa terceira parte da saga da Bellic, a Rainha da Costa Negra. Só que antes de eu entrar em detalhes e muitas imagens pra você, eu se preparo aqui hoje, show do John Buscema. Mas antes disso, pequenos recados, avisos rapidinhos. Sobre o curso de desenho, vem novidade aí. Já tô adiantando, vem novidade aí. Uma galera mandando feedback, cara, pô, eu tô afim de fazer o curso de desenho, mas eu não tenho esse horário fixo que você disponibiliza. Eu tenho que ter uma coisa mais flexível pra estudar, sei lá, de madrugada, de tarde, na hora do almoço, na hora que eu puder. Eu vos ouvi. Tô preparando aí uma... Vamos chamar de curso de desenho GICO HQ 2.0. Vai ser o seguinte, você vai receber um pacote de videoaulas, as apostilas e você vai fazer no teu tempo, tá bom? Já tô preparando, já estou bolando, porque como tudo que eu faço tem que ser muito bem feitinho pra rolar suave. Não é à toa que a gente tá indo pro oitavo ano do curso de desenho. Então esse GICO 2.0 que vem aí, eu tenho certeza que você vai se amarrar, você vai fazer no teu horário e você vai ter o mesmo aproveitamento da turma que faz ao vivo. E a gente ainda vai bolar o jeito da gente fazer a correção e tirar tema com você. Mas aguarde, tô preparando devagarzinho e logo você vai saber as novidades, beleza? O segundo aviso, hoje é o penúltimo dia, se você tá vendo esse vídeo no domingo, o penúltimo dia da campanha do Esquadrão Vitória no Catar. Só tem uma palavra, obrigado! Foi um sucesso! Muito obrigado mesmo a todo mundo que apoiou. O Gibi vai ficar lindão, eu prometo que eu vou me esforçar e oferecer pra vocês o melhor produto possível. Tô já em contato com a gráfica, a gente já tirou as provas. Logo, logo, tá indo pra gráfica, beleza? Mas olha só, ainda não há tempo de você apoiar, porque vai até amanhã, tá? Segunda-feira, dia 30 de novembro, é o último dia da campanha. A campanha, como eu já falei, em oito dias a gente já bateu a meta, logo depois eu coloquei a meta estendida, a gente já bateu a meta estendida, isso significa o quê? Que todo mundo vai ganhar um prêmio extra, inclusive você que ainda não apoiou, e vai lá apoiar agora, eu sei que você vai lá. Então vai lá, corre, ainda tem alguns prêmios disponíveis, não importa o valor que você escolher lá dos prêmios disponíveis, você vai ganhar um prêmio extra, tá? Desde a partir da recompensa de 20 reais, até a mais cara, todo mundo vai receber esse set de cards, com seis cards, e desenhos feitos por feras dos quadrinhos, meus amigos, que aceitaram gentilmente o convite. Então corre lá, que dá tempo de você garantir essa belezinha aqui, uma grande homenagem, uma carta de amor, aos quadrinhos da Marvel Comics, na década de 60 e 70, imaginando o que aconteceria se Jack Kirby tivesse criado os Vingadores aqui no Brasil. Cara, ficou muito legal, e essa revista nova vai apresentar as origens de cada um dos personagens da equipe. Então se você curte quadrinho de super-herói, nesse estilo retrô, nesse estilo que era menos, se levava menos a sério, vamos chamar assim, cara, eu acho que você vai amar o Esquadrão Vitória. Lembrando que essa é a segunda edição que está saindo do Esquadrão. As histórias são independentes, a primeira edição, inclusive, você encontra lá no Catarse também para comprar um pacote, as duas. Tem um pacote que entra o Salomão Ventura, o Caçador de Lendas também. Tem um pacote que tem todos os meus quadrinhos, então corre lá, apoia nesses dois últimos dias. Domingo, segunda-feira, se encerra a campanha, quem apoiou, apoiou, e você não pode ficar de fora dessa. Show de bola? O último aviso é, quero chamar você para bater papo com a gente, é isso aí. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui no canal, que é super divertido, super maneiro. A galera está lá, e eu estou aqui gravando, eles estão lá conversando. Um bate-papo suave, gostoso, sobre quadrinhos, sobre rock, sobre cultura. A única coisa que eu vou pedir é, seja inscrito no canal, e evite assuntos que não são os assuntos aqui do canal. Comprei essas duas regrinhas, o papo vai rolar suave lá. Então, aqui, se você quiser participar do bate-papo com a gente, aqui na descrição do vídeo, tem um link, você clica nesse link, está lá, grupo do WhatsApp do canal, e você automaticamente é direcionado. Não precisa me pedir, não precisa me adicionar, é só ir lá e bater papo com a galera. Show de bola? Muito bem. Então, agora é hora de quê? Conan. Muito bem. Eu já falei aqui, vocês lembram, a espada selvagem de Conan, tratando da saga da Belly, já teve dois programas aqui no canal. Se você não viu, essa cartelinha aqui, ou essa aqui, não sei onde vai ser o vídeo, aqui em cima tem uma cartelinha que vai te direcionar para esse primeiro e para esse segundo episódio da Belly. Lembrando que é uma saga que saiu nos Estados Unidos no formato americano na revista colorida do Conan. Aqui no Brasil, ela saiu na espada selvagem de Conan, em preto e branco, mas isso não compromete nada a qualidade das histórias, muito pelo contrário, eu gosto muito de ver o desenho do John Buscema em preto e branco, eu absorvo melhor a arte dessa maneira. Hoje a gente vai ver uma história muito especial, esse arco que eu separei hoje, são seis histórias, por quê? É a primeira vez que a gente vai ver na mesma história o Conan, a Belly, que no caso estava acompanhando ele aqui, a Sonya, que arrastava uma asa aí, um para o Conan, arrastava a asa para ela, ela arrastava a asa para o Conan, e o Cole, o rei Cole, então está todo mundo nessa história, eu tenho certeza que você vai curtir, muito, cheio de reviravoltas, tem a arte também aqui, não é toda desenhada pelo John Buscema, tem a arte do Frank Thorne aqui, Valmeier que desenha um capítulo, então cara, se você gosta de Conan, se você gosta de bons quadrinhos, relaxa aí na poltrona, pega uma pipoquinha, senta aí e vem comigo, aproveitar essa maravilhosa história, do Conan desenhada pelo John Buscema, em sua grande parte, e roteiros do Roy Thomas, confere aí, vamos embora! A primeira história de hoje, foi publicada em Espada Selvagem de Conan, número 43, que saiu aqui no Brasil, em maio de 88, e vai trazer a história originalmente publicada, em Conan the Barbarian 65, de 1976, uma adaptação livre da história, do Cavaleiro do Trovão, de Roberts e Howard, vai ter texto de Roy Thomas, e desenhos de John Buscema. Começamos aqui com o casal, Amra e Berit, vocês perderam o vídeo anterior, pode dar uma conferida nessa cartelinha aqui, e a gente vai ficar sabendo nesse vídeo, como que o Conan ganhou a alcunha de Amra, o leão. Bom, nessa história, eles estão navegando, e aí, contando causos de pirataria, aí a Berit fala que, eles estão indo negociar, com um mercador, e que esses mercadores, por onde eles estão indo de Argos, eles têm receio de negociar com corsários negros. Aí o Conan fica assim, pô, é alguma coisa racista, ele fica bolado, para ele, o que importa é o lucro, a raça não deveria ser uma questão de impedimento. Aí a Berit vai falar, não, não, é por causa do tal de Amann, o impiedoso. era um cara que, ele detonava tudo, ele não queria saber de nada, quando ele chegava no local, ele destruía tudo, aí o pessoal ficou com medo dos corsários negros. Bom, eles estão contando esse caos aqui, aí um dos piratas sinaliza que estão sendo perseguidos por navios estígios. E aí os dois veem que, pela quantidade de navios, eles não seriam capazes de enfrentá-los. Então a Berit dá ordem deles partirem para Mar Aberto, Conan mostra a espada ali para reforçar o argumento, mas a galera tem medo de ir para Mar Aberto, que diz que é uma terra amaldiçoada. O feiticeiro, que é amigo da Berit, que criou toda a lenda em torno do nome dela, diz que está pedindo em nome dos deuses para eles não irem para lá, porque ele tem, estudos que comprovam que lá para aquela direção onde eles estão indo é perigoso. Mas eles vão mesmo assim, eles fogem dos navios estígios e acabam se deparando com uma ilha, uma ilhota aqui. Eles dizem, bom, vamos saltar para ver, já que estamos aqui, não temos nada a perder, vamos ver, né? Saltam na ilha, chegam lá e descobrem que tem uma cidadela. E aí, quando eles estão na praia, vendo essa cidadela, chamam eles, os piratas chamam eles, eles vão ver, chegam numa cabana, e nessa cabana está lá o tal do Amã, o impiedoso, morto, mas como se estivesse mumificado, ele não apodreceu com o tempo. E ali também tem um machado gigante ali, eles tentam tirar, mas não conseguem, puxam, está muito pesado, muito preso. Conan, quando chega lá, consegue tirar, diz que é levíssimo, leve como uma pena, então já vi que o negócio, tem alguma coisa estranha. quando eles estão saindo da cabana, aí vem uma raça de pigmeus, comandada por um feiticeiro grande aqui, vestido de penas. Eles começam a, eles dizem que vieram em paz, que não querem confusão, mas aí a Belich, já se coloca numa postura beligerante, e aí o feiticeiro morre lá, daquela tribo, choca o martelo com o escudo e o som meio que paralisa a galera, eles ficam, começam a desmaiar, a cair. O Conan, a muito custo, vai, pega o machado e parte para cima do feiticeiro, ele está quase conseguindo atacar o cara, aí o cara dá outra martelada lá, o som faz com o Conan desmaiar também, eles são levados prisioneiros para o interior de um templo, ali naquelas construções que eles viram, e ali eles vão se deparar com o líder dessa galera toda aí, chamado Tescalitestaclipoca, olha o nome do cara. Muito bem, e o cara explica que ele chegou ali naquela ilha um tempo atrás, ele enfrentou aquele gigante lá, o destruidor, e acabou vencendo com o uso da magia e por isso ele se tornou o senhor daquele local. Ele fica cheio de interesse para cima da Bellet, manda prenderem o Conan, o Conan é jogado lá no calabouço, mas ele consegue se libertar, enquanto isso a Bellet está lá com o cara, ele fez um sacrifício ali em um dos piratas, a Bellet aproveita uma deixa, pega uma adaga, lança no cara, ele cai meio como se estivesse morto, ela desconfia, porque ele morreu muito facilmente, ela foge, encontra o Conan, ajuda o Conan a escapar, de repente eles são atacados por uma serpente emplumada, negócio bizarro, o Conan consegue com uma faca partir a cabeça da serpente emplumada, quando eles estão se preparando para fugir, aí aparece o cara que não estava morto coisa nenhuma, e aí agora nem com faca, nem com nada, ele morre, ele se torna imortal, o Conan sentando a faca nele, nada acontece, aí de repente a Bellet fala assim, ó, você está aí, mas o cara que você tinha matado voltou, o Aman, o impiedoso está lá fora, te chamando, aí ele toma um susto, não é possível, quando ele vê realmente o cara está lá, o que estava morto, está lá de pé, nessa distração, o Conan vai pegar o machado encantado e descepa a cabeça do cara, aí no final da história a gente vai ver que o tal do Aman foi tipo encantado como se fosse um zumbi pelo feiticeiro amigo da Bellet, e eles, cara, montam no navio, no barquinho lá e zarpa lá, que sabe que essa galera é muito chegada à magia, e aqui termina a primeira história. A segunda história foi publicada em Espada Selvagem de Conan 44, que foi lançada aqui no Brasil em junho de 88, e vai trazer a história publicada originalmente em Conan the Barbarian, número 69, de 1976. Essa é uma história tapa-buraco, adaptação livre de uma história do Robert T. Howard, tem texto do Roy Thomas e a arte aqui é do Val Myrick. Bom, o Conan está com a Bellet lá na proa do Tigreza, treinando arco e flecha, e aí eles começam a conversar sobre o passado, o Conan diz que a primeira vez que ele viu o mar foi uma coisa meio traumatizante, aí ele fala que não quer muito falar sobre isso, que a história não é muito boa, mas ela fica pô, você não me conta nada, você acha que eu vou ficar chocada com histórias de... nada me choca, o Conan, bom, você quer ouvir uma história quando eu era adolescente, logo depois que ele saiu da Ciméria, ele estava passeando lá no meio da neve, de repente é interceptado por um bando de Vaníris, uma armadilha, ele luta, mas a galera não quer matar ele, quer pegar ele tipo em prisioneiro, e acaba levando uma marretada na cabeça, desmaia, quando ele acorda já está todo amarrado, e ele vai tentar sair dessa no papo, ele começa a tentar fazer amizade com a galera, com o chefe ali do bando, até eles chegarem lá na aldeia dos Vaníris, e lá tem uma confusão formada na praia, quando eles chegam perto tem um corpo estendido no chão, que seria o futuro genro do chefe da aldeia, a filha dele está ali perto do corpo, chorando, aí quando ela chega para beijar, para se despedir, ela fala que aquele não é o doivo dela, o Fallon, aí o cara deve estar sofrendo, deve estar perturbada de pesar, então não está pensando direito, o Conan fica meio desconfiado daquilo, bom, aí a galera vai para o velório, aí chega o ex-pretendente, olha assim, cara, esse cara não parece o Fallon, não parece o cara não, é ele mais um que tem essa desconfiança, aí o cara, pô, o chefe está querendo torturar minha filha, sai daqui, aí o cara na saída dá uma peteleca no Conan, o Conan já não estava muito bom, rompe as cordas, vai no gogó do cara, segura ele, dá uma surra nele, aí eles prendem o Conan lá, apesar do Conan ter capacidade de fugir, ele fica lá, submete as correntes, fica de frente para o mar, olhando para o mar, aí de repente ouve um grito, aí ele ouve o grito, quando ele chega lá, a filha do chefe morreu, e quem está perto era o ex-pretendente, o Goa, o Conan continuou com aquela cara de desconfiado, e aí quando eles estão lá discutindo se foi o cara que matou, se não foi, eles olham mais de perto para o corpo da menina, e a menina está, ela morreu afogada, aí fica todo mundo bolado, e começa a desconfiar que a história do cara é verdade, que foi um morto-vivo que matou, que foi o cara que eles encontraram na praia que tinha matado o menino, o cara que estava morto lá, bom, eles formam uma equipe para buscar esse morto-vivo, e aí mais um cara aparece morto, o chefe da aldeia aparece morto, mais um grito, e aí começa a cair gente morta, até a galera fica morrendo de medo, vai todo mundo se esconde na toca, o Conan não tem onde se esconder, fica zanzando lá pela aldeia, até que ele se depara com o tal do morto-vivo, aí tem um combate entre os dois, e o cara ele mata as pessoas da seguinte forma, ele começa a pressionar, e a pessoa morre afogada contra o corpo dele, aí o Conan se liga que como ele é uma criatura sobrenatural, talvez se ele ficar preso até o sol nascer, os raios do sol possam tirar o poder desse cara, desse monstro, e é isso que acontece, o sol chega, o Conan vai segurando ele ali, ele acaba se dissolvendo, se transformando num tritão, depois numa gosma, assim, tipo, sei lá, e aí o Conan vai embora depois, cumpriu a promessa dele de não fugir naquele dia, acabou a ameaça, ele vai embora, e a história termina com os dois, o Conan e a Biret olhando para o mar, uma história tapa-buraco dentro da saga da Renha da Costa Negra, e aqui termina essa história. A terceira história foi publicada em Espada Selvagem de Conan número 45, que saiu aqui no Brasil em julho de 88, e vai trazer a história publicada originalmente em Conan the Barbarian número 66 de 1976, bom, começa com os piratas se esgueirando aqui numa cidade, eles acabaram de chegar, o nome da história é o Templo dos Mil Deuses, um barco, então, tripulação do Tigreza desembarcando na cidade, Messantia é o nome da cidade, onde eles vieram negociar, conforme foi dito na primeira história. Eles chegam ali de surpresa, mas na verdade estavam só esperando para um contato ali com os guardas, para que eles entrassem na cidade sem alarde, a Belly te dá um calabouco ali para o guarda, e eles vão andando, entrando na cidade, o Conan é desconfiado para caramba, não está muito certo daquilo ali, quando eles estão se encaminhando para o local onde tem que ir, tem um emboscado, os piratas são atacados, eles começam ali a combater os ladrões, só que não matam todo mundo não, um deles é detido como prisioneiro, aí o Conan vai arrastando ele, chega lá no Publius, que é o cara que eles iriam negociar, o Conan dá uma pesada na porta, o cara cai, ele fala assim, bom, o que você queria na verdade era matar a gente, aí tira a máscara de um dos ladrões, aí o cara diz que não, que não tem nada a ver com isso, que não conhece, muito bem, aí eles começam um início ali às negociações, o cara preconceituoso para caramba, não quer ficar com os corsários negros na loja dele, a Belit dá tipo, passa um pano ali porque o que interessa é o lucro, depois ele pode ir às forras se quiser, mas agora o que interessa é a negociação, a Belit mostra lá as pilhagens para poder, na verdade a Belit está juntando dinheiro para formar um exército para poder retomar o reino dela, conforme a gente viu lá no primeiro programa, aí eles estão conversando sobre isso, acham que a recompensa que o cara quer pagar é muito pouco, e aí eles esperem, antes de sair, eles dizem que tem uma missão que pode render uma grana boa, buscar uma página do livro de Esquelos, que está no local, no templo dos mil deuses lá, um local sagrado, onde tem diversas divindades, tem uma coisa curiosa aqui sobre esse templo, é que a Belit pergunta se o Kron está ali, já que tem mil estátuas de deuses, aí ele fala, não, o povo escolheu, o Siméria escolheu uma pedra para venerar, não sabiam como seria a cara de um deus, aí a Belit fala, deve ser melhor do que esses que tem aqui, aí o Kron conhece até alguns desses deuses, tipo o deus aranha, que ele já teve uma luta em números passados, tem lá os deuses os quais as pessoas creem serem os pais de Belit, aí eles estão lá, viajando nessas estátuas, de repente chega um sacerdote e aí do fogo salta a estátua de Darketa, como se estivesse viva, a suposta mãe de Belit. E a Belit também vê Dagon, o deus da morte, investindo contra ela. Eles começam a lutar contra essas figuras sob o olhar desse feiticeiro sinistro aqui. E aí a luta selvagem mesmo, o Conan começa a levar melhor sobre a deusa, de repente ele malda que aquele feiticeiro parado lá tem alguma coisa a ver com isso, ele lança a espada em direção ao feiticeiro. A espada crava do lado dele e aí ele saca que ele estava na verdade lutando contra a Belit. Aí a ilusão vai passando, as estátuas estão lá paradas onde deveriam estar. Aí eles se dirigem ao feiticeiro, veem lá que está onde está a página que eles vieram roubar, do livro de esquelos. Quando eles se aproximam para poder pegar a página, uma espada bate em cima dela e quem é? Sônia. E aqui termina a terceira história. A quarta história foi publicada em Espada Selvagem de Conan número 46 lançada no Brasil em setembro de 88 e vai trazer a história publicada originalmente em Conan the Barbarian número 67 de 1976. Bom, aqui está um impasse formado Conan, Sônia e Bellet todos atrás da página do livro de esquelos. Aí aqui a gente vai ter um flashback a Sônia contando o que aconteceu com ela na revista dela na verdade. Então as histórias aqui se cruzam. É um crossover das publicações da Sônia e do Conan. Ela fala que foi paga por um tal Carantes, um sacerdote de Ibs, deus Ave Ibs, para que ela buscasse o livro de esquelos. Ela mostra aqui toda essa ação, ela chegando na cidade, lutando aqui com umas criaturas meio homem, meio crocodilo, até chegar no local onde ouviu vozes. Quando ela atravessa a porta, as vozes eram do Conan e da Bellet. O Conan vai também fazer um pequeno recapitular o que aconteceu, a luta deles, a chegada na cidade, a luta contra os deuses que não eram deuses. Aí o bicho pega entre Bellet e Sônia. Começa um combate aqui entre as duas, a Bellet começa a levar a pior, ela larga a espada e pega a adaga, que ela é melhor de adaga. Aí a Sônia diz assim, tem mais o que fazer do que ficar aqui lutando com você, apaga a tocha, fica tudo na escuridão, ela pega a página do livro de esquelos e vaza dali. Conan e Bellet ficam meio assim, sabe o que vai fazer, sai atrás dela, chega lá, o cavalo dela está parado lá, ela está na verdade escondida ali atrás de uma muralha. Enquanto os dois saem para procurar ela, quer dizer, a Bellet sai para procurar ela, o Conan vê a Sônia fugindo, tem uma figura ali encapuzada observando a ação, Sônia se esconde do Conan, não está muito afim de papo não, e nisso começa uma sidequest do Conan aqui, a Tana, que começou lá na primeira história que ocasionou a fuga do Conan para o Tigresa, que ele estava na verdade defendendo a Tana e o noivo dela, ele acabou preso, aquele cara, o noivo, e a menina pede para que ele ajude o Youssef a fugir, porque senão ele vai ser assassinado. Conan pensa um pouquinho, bom, deixa comigo, vou ver o que eu posso fazer, pede para ela arrumar um cavalo, uma carruagem, espera fora da cidade e ele escala lá a prisão para poder saltar o carro. e isso é aquela figura de encapuzada, que está ali observando tudo, bom, o Conan chega até lá o calabouço, tem um guarda ali tomando conta do cara e o guarda, quando o Conan chega perto, acha que o negócio vai ser moleza, o cara vira um gato-homem, um lobisomem, gato, um gato, um lobisomem. Bom, o bicho se transforma meio homem e meio gato, aí começa o combate do Conan com esse bicho, o bicho tem os mesmos poderes de um gato, essa habilidade de um gato, cai de pé, não tem essa não. Bom, mas aí eles continuam a luta, aí o bicho acaba caindo em cima da espada do Conan, mesmo transpassado pela espada do peito, continua se debatendo, a luta continua, o Conan enforca o bicho, aí só com a muito custo, o bicho morre e volta à forma humana. Aí ele acha a chave onde está o Youssef, o da cela, solta o cara, quebra as correntes dele, diz que essa corrente é só para homem civilizado, para a barba, não tem validade. Solta o cara ali, o cara está meio fraco, mas consegue fugir com o Conan, ele vai matando os guardas pelo caminho. Chega lá, o menino está no lugar marcado na saída da cidade, ele coloca o cara na carroça, tem um combate ali com os soldados. Aí Youssef vai falar sobre a página que o Conan mencionou, ele escutou o papo, aí ele fala que quando esteve preso ele tinha um companheiro mais ou menos do lado da cela dele ali que eles conversaram e o cara falou que sabia dessa página que tinha sido roubada do livro do Bruce Tothamon e tinha sido vendida e alguma coisa sobre as legiões negras da Valúcia. Aí o Conan fica bolado, Valúcia, o império que desapareceu há milênios, lembrado que a Valúcia é o reino do Kou. Bom, eles estão lá no papo, quem chega a galope, a Sony passa pelos dois, partida ali, atravessa o portal e vaza. E o Conan promete que vai pegar ela, nem que seja morta. E aqui acaba a história. As duas últimas histórias de hoje foram publicadas na Espada Selvagem de Conan número 47. A primeira história é da Verdade da Sonja, foi publicada originalmente na Marvel Feature número 7 de 1976. A gente começa com a cena de abertura, a Sonja partindo, a Sonya partindo no meio dos dois bárbaros aqui, confronto de bárbaros o nome da história. Desenhos do Frank Thorne, cara, que é um cara genial, ele faz uma Sonya muito maneira. A Sonya que meteu o pé, a gente viu no último vídeo, saiu correndo, pegou a página do livro de Esquelos, a gente tem uma pequena recapitulação do que aconteceu. Uma figura encapuzada ali, observando tudo nas sombras, vai seguindo ela, se revela aqui um mago, esse mago tem razões para buscar aquela página do livro, ele faz um ritual satânico aqui, o leitor mais atento vai identificar algumas palavras aqui, o leitor do H.P. Lovercraft vai identificar algumas palavras aqui no encantamento desse mago. Lembrando que H.P. Lovercraft e Robert e Howard eram contemporâneos e amigos de correspondência, então faz muito sentido o Roy Thomas ter colocado isso por aqui. Bom, continua a perseguição à Sônia, ela consegue passar aqui na hora onde uma avalancha artificial foi criada ali pelo feitiço do cara quase derruba Bellet, o Conan pega ela no laço, eles continuam perseguindo a Sônia em direção às dicas passadas por aquele jovem da outra história, aí chegam aqui numa bifurcação, não sabem bem para onde vai, até finalmente ela chegar até o seu objetivo, o ninho sagrado de Ibis, que foi o sacerdote de lá que encomendou à Sônia a página do livro de Esquelos. Bom, chega lá, eles começam uma conversa mole, ele veio meio que não quer pagar ela direto, quer ver a página, ela quer saber direitinho cadê o dinheiro dela, conversa vai, conversa vem, ele vai falar um pouco sobre o templo, esse templo que é guardado aqui por um dos sacerdotes de Ibis, ele está ali na forma de esqueleto, mas ele fala o sacerdote que é para ela não entrar lá, respeitar, enquanto isso quem chega por ali é o Conan, ele chega furtivamente, nocauteia os dois guardas e chega para lá, eu quero a página, eu quero a página minha também, e aí o bicho pega entre Conan e a Sônia, Cimério dos Infernos ela fala, aí começa uma luta, só que é o seguinte né cara, apesar da Sônia ser muito boa de espada, o Conan é maior, mais forte, mais pesado, mais resistente, a luta vai seguindo assim até que numa hora o Conan acaba escorregando aqui no óleo, ela tinha a chance de acabar com ele ali, mas sabe que rola um sentimento, ele acaba levantando, aí agora é a vez dele por causa do peso e tudo mais, a força física mesmo dele, ele vai acabar levando a melhor e aí nesse peso acabam os dois indo para aquela câmara de ossos que o sacerdote falou para eles justamente não irem, aí começa ali um ataque, uma cobra que sai ali do meio daqueles ossos todos que seria o guardião ali daquele local e aí quando eles estão ali já de boa já resolvem ah, vamos parar de brigar que a gente é melhor amigo do que inimigo, quando eles olham para frente chega aquele feiticeiro lá que tinha feito o feitiço a conclusão da história foi publicada em Conan the Barbarian número 6876 começa exatamente de onde parou a última história aquele feiticeiro lá adotou uma forma meio homem meio morcego meio pássaro e aí ele está querendo pegar a página do livro de Esquelos tem um confronto ali rapidinho entre eles os bárbaros e o bicho vão chamar ele de bicho né e aí o feiticeiro lá de Ibis ele vai fazer um ritual nesse ritual ele acaba trazendo uma joia cor de sangue ele dá a joia para os dois bárbaros e fala que eles vão saber usar quando for o momento certo aí os dois partem se perseguindo aquele pássaro eles notam até que o bicho está mais lento Belit se une a Sônia e Conan rola um ciuminho ali a Belit está meio ciumada dessa relação com a ruiva o Conan diz que larga disso se na hora de palhaçada vamos nosso objetivo que é perseguir o bicho e eles partem a galope atrás do bicho até chegar a noite de repente eles se veem numa cidadela e eles notam que aquilo ali não estava ali antes bom estranho né eles vão partem em direção àquela cidadela que também foi o local para onde o homem pássaro se dirigiu de repente chega lá uma tropa de cavaleiros pede para eles pararem se identificam aí fica uma estranheza ali mas mesmo assim há um respeito a Sônia impõe respeito ali chuta um guarda desse nos peitos e eles falam assim a gente promete não vai criar confusão a gente quer entrar na cidade prometemos não desembaiar nossas armas aí eles o Conan começa a se perguntar seu nome o nome do cara é bulgar que nome estranho seu nome é argosiano não sei nem o que significa argosiano eles vão entrando na cidade aí o cara começa a falar de Tulsadum começa a falar falar de Valúcia falar do Cole aí o Conan fica bolado isso aí aconteceu milhares de anos e aí eles vão entrando na cidade justamente quem está lá o rei Cole aí mandam todo mundo ajoelhar nenhum deles se ajoelha aí cria-se aquela tensão o Conan olha para Cole Cole olha para Cole aí chega um dos anciões ali do reino um dos caras que dá conselhos o conselheiro do rei do Cole fala cara você tem que matar com esses caras esses caras estão sendo insolentes eles devem ser discípulos de Tulsadum aí fica nessa conversa aí o Cole acaba sendo convencido a combater o Conan aí se prepara aqui para um combate entre Cole e Conan Conan que é uma versão de Cole Cole surgiu primeiro e depois uma história que o Robert C. Howard reescreveu A Fênix na Espada foi que Conan entrou então são muito parecidos muito equivalentes no combate aqui o combate fica pau a pau aí aqui fica dito que por o Conan ser um pouco mais jovem do que o Cole mais sangue no olho ele acaba vencendo quase vencendo o combate ele dá uma pancada com a espada acaba pegando na coroa aí podia ter matado o Cole mas não mata e aí ele menciona alguma coisa se a joia de fogo estivesse no lugar teria virado pó aí o Conan joia de fogo aí ele cara esse é o momento que o cara tinha falado ele tira a joia do cinto entrega pro Cole aí o Cole coloca a joia no local onde ela tinha sumido nisso a gente vê que aquele velhinho conselheiro lá o ancião era na verdade o feiticeiro aí cara ele pega um candelabro taca em cima da galera sai correndo aí Cole Conan Sônia todo mundo junto parte pra cima do feiticeiro ele começa a atacar com magia e de repente quem aparece lá é o Totamon o mestre dele um dos inimigos do Cole e aí ele diz que o cara tinha traído ele que isso não era certo aí o bicho pega a parte do Esquielos que vai decidir sozinho a parada e ele começa a se transformar novamente Conan rapidamente pega um arco e flecha e atira nele antes dele assumir a forma etérea do bicho aí ele morre o cara cai e quando o bicho morre o feitiço dele acaba desaparecendo então Cole e toda os seus súditos e o próprio palácio começa a desaparecer e voltar pro seu tempo original aí termina a história aqui os bárbaros voltando lá sem a página de Esquielos pra poder entregar acabam também não recebendo o pagamento acaba tudo meio assim no final achei legal a Belly e o Conan partindo pra um lado e ele olhando assim meio com olhar 43 pra Sony que vai pro outro e aí termina aqui mais esse capítulo da saga da Rainha da Costa Negra é isso aí galera Conan é tipo Tex não tem história ruim pode ter história mais ou menos ruim não tem Conan é muito divertido né cara então ficou aí mais um capítulo registrado aqui da saga da Rainha da Costa Negra se você quiser que eu continue é muito simples clica no like porque isso dá relevância pro vídeo e é tipo um termômetro o qual eu uso pra saber se os vídeos foram bem aceitos ou não e além disso as visualizações quanto mais visualizações mais eu ver a quantidade de tempo que vocês ficaram aqui assistindo o vídeo significa que vocês querem mais daquele assunto como é que eu faço pra aumentar isso compartilha o vídeo compartilha o canal convida mais gente tá assistindo mas não é inscrito sabe o que acontece aqui quase ou mais da metade das pessoas que visualizam os vídeos aqui do canal não são inscritas incrível né então pô já que você tá aqui você viu tudo de repente deve ter gostado se inscreve se inscreve no canal aciona o sininho porque toda vez que eu colocar um novo vídeo você vai ser avisado beleza falando em novo vídeo momento spoiler o que que vem por aí semana que vem quarta-feira não vai ter live porque vai ter mestres do quadrinho brasileiro com jesuíno boa morte da revista espectro olha só se você não conhece esses caras medalhões dos quadrinhos brasileiros os caras que pavimentaram o caminho pra gente assista esse programa dá uma chance pra esses caras eu sei que de repente você ah quadrinho preto e branco brasileiro sobre assuntos nacionais ah isso deve ser um saco só vou te pedir isso dá uma chance pros vídeos eu tenho feito muitos vídeos aqui e são vídeos com menos visualizações eu não vou parar de fazer os vídeos eu não vou parar isso aqui é uma missão minha mestres do quadrinho nacional vai continuar aqui no canal então o que eu vou pedir pra vocês é dar uma chance pra conhecer o trabalho desses caras jesuíno boa morte desenhado por zenival e com roteiros de júlio emílio braz quarta-feira seis da tarde aqui no canal mestres do quadrinho brasileiro sexta-feira o que? a sexta-feira é relaxar né? tomar cervejinha não sexta-feira de trabalho aqui malandro ó vamos folhear no edição de colecionador super aventuras marvel número 1 a mítica super aventuras marvel número 1 folha por folha comentado com vocês na sexta-feira que vem quero ver vocês aqui às seis da tarde aí domingo já sabe que é dia de relaxar não vai ter vídeo não vai ter vamos ter opa o verso aqui ó demolidor do david matuchelli assim que o frank miller sai david matuchelli entra com o daniel no roteiro tá depois vai ter a volta do frank miller com o matuchelli fazendo a queda de mordock que a gente pode vir a comentar mas não é a queda de mordock aqui não é antes da queda de mordock então se você quer ver os primeiros traços do david matuchelli aqui no demolidor vamos conferir esse gibizinho maneiro aqui da editor abril no domingo que vem aqui no museu dos quadrinhos beleza conto com vocês por favor se cuidem do lado daí e a gente se vê na semana que vem em vários programas aqui do canal do curso Gico HQ fui